Rússia e neve, a minha mamãe Loura e raupãe, toalha e arronia Agradecida a lei A com a fé toda a minha sangra Por sua pão, não é a minha papá Cuidado, o teu filho A fé toda a minha vida A fé toda a minha vida A fé toda a minha alma A fé toda a minha sangra A fé toda a minha casa Eu diria toda a minha alma Não algo realmente Serei uma maldição Ouria, emo parity A fé toda a minha mudar Suí toda a minha vida A fé toda a minha vida A fé toda a minhapla Tchau, tchau. O custódio é um movimento Oughtoso de palco O candidato O imposto O que você vai dessa O que você vê Tanto o que você vê O que você quer O meu amigo Ouja O que você vê O que você vai O que você vê Ainda Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri